Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui no canal. E hoje nós vamos fazer mais uma receita de geladinho gourmet. Hoje nós vamos fazer desse daqui ó, nós vamos fazer de Danoninho. É uma receita que dá para fazer com poucos ingredientes, é muito fácil, rápido e dá para você faturar bastante, porque a receita só leva muito poucos ingredientes. Então vamos aproveitar esse calor que está fazendo, eu resolvi fazer e compartilhar com vocês. Vamos lá para os ingredientes que nós vamos precisar? Ó, a receita vai levar um litro de leite, uma caixinha de creme de leite, o suco em pó de morango, leite condensado e uma colher de emulsificante. Ou você pode usar o emulsificante ou pode usar aquele iogurte sem sabor, iogurte natural, tá? Mas como eu já tenho o emulsificante aqui eu vou usar ele, tá bom? Então vamos lá. Vamos pegar todos esses ingredientes aqui e vamos começar a fazer. Nós vamos bater todos esses ingredientes aqui no liquidificador por dois minutos. Vamos lá? Bom, os ingredientes estão todos aqui dentro, agora eu vou bater por mais ou menos dois minutos, tá? Creme de leite, leite condensado, uma colher de emulsificante, um litro de leite e o suco em pó de morango. Então nós vamos bater agora. Vamos aqui. Tá aí, ó. Rendeu essa jarrona aqui, ó. Agora nós vamos usar aqui o funil. E tá aqui o saquinho pra gente encher e amarrar. Então vamos lá? Vamos ver quantos geladinhos vão render aqui? Então vamos lá. Vamos encher aqui os saquinhos, tá? Enquanto eu vou fazendo isso aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um favor pra mim. Você vai se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos, beleza? Se esse vídeo tá valendo pra você, então deixa aí um like aí pra nos ajudar. Tá ok? Ele tá fazendo muito calor, então eu resolvi fazer esse geladinho aqui pra gente mesmo. Aí eu resolvi fazer o vídeo pra compartilhar. Porque eu sei que tem muita gente que gostaria de trabalhar com geladinho gourmet. Então, tô compartilhando essa receita aí que dá pra você faturar bastante com essa receita. Deixa aqui uma parte assim pra ficar mais fácil pra vocês amarrarem. Ó. Aí. Quatro horas no máximo aí pra endurecer, tá? Pra ficar lá no congelador. Quatro horas tá de bom tamanho. Eu já amarrei aqui, já amarrei mais alguns outros. Então eu vou fazer aqui com todos. Vamos ver quanto que essa receita vai render de geladinho, tá bom? Então vamos lá. Bom pessoal, já coloquei todos no saquinho. Aí ó, rendeu doze geladinhos, tá? Rendeu aqui doze. Vou levar pra geladeira pra ficar pelo menos quatro horas, quatro horas e meia. Até endurecer, tá? Aí ó, ficou super interessante. Eu tenho certeza que vai ficar muito gostoso depois de gelado, tá? Agora, pra você vender, quanto que você poderia vender? No mínimo, dois reais e cinquenta centavos. Que é um bom preço. Eu gastei quatro reais e noventa e nove centavos no leite condensado. Eu gastei dois reais e trinta e nove centavos no creme de leite. Eu gastei oitenta e sete centavos no suco em pó, né? Que é de morango. Você pode comprar o tang também, tá? E o leite ficou por quatro reais e trinta e oito centavos. Eu comprei tudo em promoção no supermercado aqui perto de casa, tá? O emulsificante eu não vou colocar. Por quê? Porque eu já tinha ele aqui. Eu já usei ele em outras receitas aqui. Igual de negresco, da laca, que nós fizemos o vídeo aqui, né? Inclusive, eu vou deixar o link desses vídeos aqui embaixo na descrição do vídeo. E também fizemos um de laca, o negresco. E qual foi o outro que nós fizemos? Nós fizemos três receitas de gelado de gourmet. Esse aqui é o quarto. Então, desde essas receitas eu estou usando emulsificante. Então, ele rende, tá? Eu estou somando aqui só os gastos que eu fiz para essa receita aqui, tá bom? E está dando um total aí de doze reais e sessenta e sete centavos. Se você vender a dois e cinquenta, vai dar um lucro aí de dezessete reais e trinta e sete centavos. É um lucro até muito bom, tá bom? Pessoal, eu estou aqui com essa maquininha aqui, ó, da Mercado Pago. Essa aqui é a MS30, tá? Da Mercado Pago. Ela cabe no bolso. Você precisa de usar o Bluetooth do celular, tá? Ela baixou o preço novamente. Ela está onze reais e cinquenta centavos. Se você for trabalhar vendendo gelado de gourmet, vendendo trufa, né? Trabalhar na rua, é bom você ter uma maquininha de cartão. Se você ainda não tem e precisa de uma e quer comprar uma super barato, então eu vou deixar o link dela aqui embaixo na descrição do vídeo. Você vai comprar clicando hoje, tá? Que você está assistindo aqui esse vídeo. Por onze reais e cinquenta centavos. O frete dela é grátis. Você não vai pagar a entrega, tá bom? E ela tem três anos de garantia. E eu uso ela, ela é muito boa, tá? Tem as outras lá também. Se você quiser comprar um pouco mais moderno, tem a Point Chip, que não precisa de celular, já vem com internet. Ela está por volta de noventa e seis reais, tá bom? Então o link dessas maquininhas vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E também vou deixar essa receita escrita aqui embaixo na descrição do vídeo, se você quiser fazer. Olha, é super interessante. Se você não quiser vender, você pode fazer para a sobremesa final de semana, tá? Aproveitar o calor, tá bom? Então eu vou levar ela agora para a geladeira. Daqui a pouquinho nós vamos experimentar para ver como é que ficou. Não sai daí. Então vamos lá, pessoal. Já está pronto aqui o nosso gelatinho gourmet de Danolinho. Esse aqui eu decorei ele com fitinha aqui vermelha, né? Para combinar, para ficar caráter. Então agora a melhor parte, né? Que é a hora de experimentar. Eu vou partir um aqui. Ficou bem cremoso, olha. Aí como é que ficou. Legal, né? Como eu disse, você pode estar vendendo em R$2,50. E também é uma ótima opção aí para você fazer de sobremesa quando você receber uma visita, né? Deixa eu experimentar aqui como é que ficou. Fantástico. Se você não quiser comprar Danolinho aí, achar que Danolinho está caro, a receita está aqui, ó. Pessoal, a receita vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Vou deixar escrito lá. Também vou deixar no Instagram, tá bom? Me segue lá no Instagram e na minha página lá no Facebook. O endereço é esse que está aqui na tela. Mas vou deixar o link tanto do meu Facebook, quanto do Instagram aqui embaixo também na descrição do vídeo. Tá bom? Então é isso aí. Então é a nossa receita de geladinho com medo Danolinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, então compartilha. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Valeu!